Será que ainda vale a pena comprar um PlayStation 3 Fat? Então vem comigo que nesse vídeo aqui eu vou te passar algumas informações importantes que vocês devem saber antes de você comprar um PlayStation 3 Fat. Se você já está negociando um, pensando em comprar um, ou de repente você já comprou, é importante que vocês saibam tudo isso nesse vídeo, beleza? Então já deixa o seu like, se inscreva e ativa o sininho para receber aquelas notificações de próximos vídeos. Agora, bora para o assunto! Antes de começarmos, é claro que uma coisa aí que vocês devem concordar comigo, o PlayStation 3 Fat é um dos consoles mais lindos que já existiu. Mas infelizmente eu tenho que admitir algumas coisas para vocês e com certeza essas coisas podem não agradar muitas pessoas, mas no fundo você sabe que é verdade, isso deve ser compartilhado. Comprar um PlayStation 3 hoje em dia na situação atual do nosso país não é uma tarefa fácil. É um console bem caro, muitas pessoas se esforçam ajuntando aí os seus 800, 700, 1000 reais para comprar um PS3 e às vezes por falta de conhecimento acaba comprando um PlayStation 3 Fat. Até onde será que isso é vantajoso? Será que você está comprando uma bomba mesmo ou será que não? É preciso que você entenda tudo isso. Apesar do PlayStation 3 Fat ser um console muito lindo quando você vê lá na vitrine, na estante, na foto lá do anúncio, ter um console é um pouco problemático hoje em dia. Primeiramente, quando você compra um PlayStation 3 Fat, você tem um console que é praticamente irreparável. Quando eu falo isso, significa que as assistências técnicas, as eletrônicas especializadas em consoles, em videogames, dificilmente pegam esse tipo de console para reparo. Seja para defeitos mais simples ou defeitos mais complexos, principalmente os mais complexos. Ou seja, é um console que praticamente você tem um, você está pensando em comprar um ou você vai comprar um no futuro, mas que infelizmente se ele vir apresentar algum defeito, você vai ter bastante dor de cabeça para poder encontrar um técnico que queira fazer o reparo do console. O reparo não é barato e mesmo pagando esse valor nem sempre fica bom. Porque primeiro, você deve lembrar que você está adquirindo, ou que você tem na sua casa, você já comprou no caso, um console de quase 20 anos atrás. Em 2009 foi lançado o modelo Slim do PlayStation 3, portanto você está com o videogame aí de quase 20 anos atrás. Então você deve ter isso na sua consciência. Que mesmo que você leve para fazer um reparo, pode ser que o técnico mexa em uma peça e por conta do console já ser muito antigo, outra peça vem apresentar defeito. Então é aquela. Para você que vai levar o console para consertar, é caro. Para o técnico que vai pegar o seu console, sai barato. Os R$350 que você está pagando, que para você é super caro, para o técnico é super barato que você está pagando. Tendo em vista o trabalho que ele pode vir a ter com esse console, que é um trabalho imenso para poder fazer esse videogame funcionar. Pode ser que o técnico, por exemplo, venha fazer um procedimento de troca de capacitor de Tântalo. Ele vai tirar o capacitor Necto e colocar os capacitores de Tântalo. E aí o console ainda esteja com defeito no processador. Daí além dos capacitores, ele ainda vai ter que fazer o reballing. E aí é outro problema. Nós estamos com um console PlayStation 3 FAT que tem processadores de 90 nanômetros e 65 nanômetros. São tecnologias extremamente obsoletas. Nada mais hoje em dia utiliza esse tipo de tecnologia. Muito difícil você encontrar uma placa de vídeo, mesmo as mais antigas, com processadores desse tamanho. São dois baitas gigantescos processadores. Então dá bastante trabalho fazer um reballing também nesse tipo de console. Mas tirando toda essa parte de que o console vem apresentar um defeito, você comprou o videogame e ele está funcionando perfeito. Mas assim, para você ter um console e um PlayStation 3 FAT hoje em dia, você tem que ter ali uma intervenção de procedimentos preventivos, que a gente chama. Que no caso do PlayStation 3 FAT não funciona da mesma forma que o PS3 que muitos modelos do Slim e também que praticamente todos os modelos do Super Slim. Que no caso, ah, o meu videogame está super aquecendo, eu vou trocar a pasta térmica e está tudo resolvido. No PlayStation 3 FAT nem sempre funciona dessa forma. Então praticamente trocar a pasta térmica desse videogame já é um tremendo de um desafio. Porque você trocar a pasta térmica da parte de cima, aquele tutorialzinho que você vê no YouTube, sabe? Você pesquisa lá no YouTube como trocar a pasta térmica do PS3. Aí o cara tem uma chapinha quadrada lá em cima, ele está lá com o pincelzinho misturando a pastinha lá, pingando a gotinha, fechou, está funcionando. Mas nem sempre é assim que funciona. Precisa às vezes fazer e muitas das vezes fazer o procedimento chamado de Delete para manter esse console em uma temperatura aceitável. E como eu disse para vocês, é um procedimento bem chato. Eu acredito que eu tenho um vídeo gravado aqui de eu fazendo um Delete, então eu já deixei o vídeo rolando aí para vocês verem mais ou menos como que tem que ser feito ali, onde que está essa outra pasta térmica, para vocês já entenderem um pouquinho, terem um pouco de noção a respeito disso. Então mesmo para você ter um PlayStation 3 FAT com uma temperatura saudável, já dá trabalho. Porque não é só abrir, trocar a pasta e fechou. Você tem que fazer Delete. E enfim, isso é realmente bem trabalhoso. Não é que nem outros consoles, um Super Sling, você só abre, limpa a pasta antiga, passa a nova, fecha o console, está tudo maravilhoso, funcionando perfeitamente. Então assim pessoal, o que eu quero passar para vocês a princípio nesse vídeo, é que se você pensa em comprar um PlayStation 3, você está pensando em comprar um PlayStation 3 FAT, sendo o seu primeiro videogame que você quer comprar, quer jogar muitos jogos nele, platinar vários jogos, quer comprar aquele videogame que é para o seu filho, para a sua filha, mano, não vale a pena você comprar esse videogame. Eu não estou falando mal do console, eu estou falando a realidade, que não vale a pena. Para você manter esse videogame em pleno funcionamento é muito difícil. Se você não é um entusiasta, como eu, se você não entende do console, abrir o console e fazer pequenos reparos preventivos, até no máximo um Delete, troca de capacitores, ou alguma outra coisa do tipo do console, como eu, esse videogame não é para você. Mas mesmo assim que você ainda queira comprar um PlayStation 3 FAT, existe ainda um modelo que é o que se salva de todos eles. Que digamos que esse modelo do PlayStation 3 FAT é como se fosse o Slim dentro de uma carcaça de um FAT. Eu vou mostrar para vocês como que você vai fazer para identificar esse modelo de console. Então, se você quer comprar o seu PlayStation 3 FAT, assim, e você não tem um modelo específico, que nem tem pessoas que querem comprar especificamente o retrocompatível porque é um entusiasta do PlayStation 2 e quer jogar jogos de PlayStation 2 via hardware nesse console, que dá até para jogar Play 2 online nele. Então sim, aí você vai atrás do teu console porque você já é um entusiasta, você é um colecionador ou coisa do tipo. Agora, se você não é nada disso e você simplesmente está querendo comprar aquele console para você jogar e, tipo, sem pretensão de colecionismo ou algo do tipo, comprar mesmo para o uso e tals, então eu vou te mostrar aqui um modelo do PlayStation 3 FAT que é o único que se salva de todos esses, tá? É um console que gasta menos energia, ele tem uma placa-mãe menor, processadores dele são menores, ele esquenta menos e as probabilidades dele dar defeito ali no processador, elas são menores comparado a outros modelos de PlayStation 3. E dá para vocês identificarem isso antes mesmo de você comprar o console lá no anúncio ou na vitrine da loja, já dá para você identificar esses tipos de console, beleza? Agora vem comigo que eu vou pegar os meus dois PlayStation 3 FAT eu vou mostrar lado a lado para vocês ali como que você vai fazer para identificar esse modelo do PlayStation 3 FAT que eu estou dizendo que ele é o mais recomendável. Se você quer ter um PS 3 FAT de qualquer jeito e você não tem colecionismo, não tem nada envolvido nisso como pretensão de um console específico, você só quer o FAT mesmo em funcionamento e tals e o que você tenha menos dor de cabeça, então vem comigo que eu vou te mostrar ali a diferença dos dois ali, como que você vai identificar, beleza? Vamos lá! Então agora eu vou mostrar para vocês a melhor versão do PlayStation 3 FAT, o que esquenta menos, tem processadores menores, placa-mãe menor, beleza? Eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem para identificar isso. Então no caso, esse PlayStation 3 aqui, ele tem um processador gráfico de 90 nanômetros, enquanto este PlayStation 3 aqui tem um processador gráfico de 65 nanômetros. Quanto menor, menos esquenta, menos gasto de energia e menos também as chances dele dar algum tipo de defeito que requer rebalo, beleza? E no caso, esse modelo aqui, esse aqui, ele tem uma placa-mãe menor do que esse daqui, beleza? Ele já tem algumas melhores. É praticamente um PS3 Slim dentro da carcaça de um FAT. Para vocês terem noção, inclusive esse daqui já utiliza até um dissipador de alumínio, para vocês verem que ele esquenta bem menos, um dissipador completamente de alumínio já é suficiente para poder manter a temperatura ok para esse console aqui, beleza? Também ele pesa bem menos do que esse. Mas afinal, como que você vai identificar? Olha só, os dois é iguais, não tem como você identificar. Olha só, está vendo como você não vê diferença nenhuma entre os dois? Agora que eu vou te mostrar, eu vou virar esse console aqui, certo? Então olha só, esse daqui é um CCH-H01, beleza? Agora eu vou virar esse daqui, deixa eu tirar ele daqui de cima, da balança para não cair, se cair já era. E esse daqui é um CCH-L, tá galera? Então é o seguinte, todos esses consoles Playstation 3 aqui, que tiverem CCH-L, CCH-U-L, M, P e Q, beleza? Você vai olhar a letra CCH, e essa próxima letra aqui, está vendo que no meu caso é um L, antes do número, então, sendo essa letra o L, o M, o P e o Q, esses consoles são o mesmo, tá? É a mesma revisão, é a última versão do Playstation 3 FET, ele realmente é muito bom, assim como o Playstation 4 FET, preto fosco, que é o CCH-12, ele já tem uma placa-mãe que é bem pequena, parecida, semelhante com uma placa-mãe de um PS4 Slim, assim como o Playstation 5, que temos atualmente ainda, esse PS5 chamado de FET, que é o CF-12, ele já tem uma placa-mãe menor, e um dissipador menor, ele também é o melhor, o mesmo vale para o camarada aqui, Playstation 3 FET, que é a última versão do FET, é a melhor de todas, é o mais resistente que tem, inclusive esse daqui eu uso direto, ele nas lives, 6 horas ligado aí, e ele não passa nem de 65 graus, se você ver aqui comparado no peso, deixa eu só resetar a balança, para a gente ver o peso desses consoles, olha só, esse aqui, ele pesa 4,35 kg, esse daqui, que é o SESH-L, já dá para perceber que ele é mais leve, ele pesa 4,15 kg, beleza? Então ele tem uma redução de peso, vamos dar uma olhada aqui no PS5, quanto que ele pesa? Só por curiosidade mesmo, deixa eu resetar a balança, porque essa balança é para pesar ser humano, não para pesar videogame, deixa ela zerar, e a gente coloca o PS5 aqui, para ter uma comparação, PS5 pesando 3,45 kg, beleza? Inclusive esse daqui é um CF-12, esse daqui é um CF-12, ele é bem levinho mesmo, então pessoal, esse é o método que vocês vão utilizar, para você identificar a melhor versão do Playstation 3 FET, você vai, se ele está na vitrine de uma loja, em exposição a uma loja, ou se ele está anunciado no Marketplace, Facebook ou LX Mercado Livre, você peça para o vendedor te mandar essa informação, tá? Ele olhar aqui atrás, aí ele vai olhar, e vai te passar a informação, se ele é o CCH Tals, ou ele vai te mandar uma foto semelhante ao que eu estou fazendo aqui agora, ou ele vai te dizer, por escrito, na mensagem, qual que é o CCH do console, sendo assim você vai conseguir identificar as melhores versões, que são CCH L, M, P, ou Q, beleza? Agora no caso, essas versões de Playstation 3, como esse daqui, que é um CCH H, que vocês viram aqui, certo? Essas versões aqui, tá vendo? Que são outras letras, se você não é um entusiasta, não está fazendo colecionismo, ou algo do tipo, que você, no caso aí, você precisa de um console em determinada, um determinado serial, não recomendo que vocês comprem esse tipo de console, porque como eu disse pra vocês, um Playstation 3 é caro, e você pagar 800 reais num videogame desses, pra você ainda ter uma mão de obra cara, né? Se você precisar fazer algum reparo preventivo, e ainda mais comprar um console de 800 reais, que não é irreparável, não tem conserto, que nem, esse daqui, ele já está apresentando um defeito que é inconsertável, não tem reparo, tá? É muito difícil achar um técnico que queira abraçar esse tipo de reparo. Ele está funcionando, e ele vai continuar funcionando até pifar de vez, não sei se ele vai dar agora, tá? Mas tem vezes, tá vendo? Ele desliga. Eu vou tentar a segunda vez, normalmente quatro vezes ele liga direto. Esses consoles aqui, esse daqui já é um problema crônico desse console, ó lá, viu? Manteve, segurou. E não é capacitor, tá? Eu já verifiquei tudo, não tem nada a ver com capacitor, é realmente algum problema na fonte do console, é algum problema crônico na própria placa dele, infelizmente, beleza? Então esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não tô aqui no vídeo pra falar mal do console, que olha só, o console é lindo, é maravilhoso, só que tem que levar em consideração que dependendo se você vai comprar o videogame pro seu filho, pra sua filha, o seu primeiro videogame, você vai querer jogar todo dia vários jogos novos, às vezes vale a pena você investir em um console mais novo, pegar um Slim, pegar um Super Slim, do que você investir nesse tipo de console. Eu tenho, e eu compraria mais consoles, eu compro mais consoles desse daqui, pro meu uso, porque eu sei fazer algumas coisinhas, trocar um capacitor, fazer um delete, algumas coisas assim eu sei fazer, então não dependo 100% de técnico, agora pra você depender de assistência técnica, realmente às vezes é melhor você pegar um console mais novo, que tem uma chance de ser mais aceito, e os reparos às vezes dão mais certo, do que um reparo de um console desses daqui, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like, se inscreva e ativa o sininho, pra receber notificações de próximos vídeos, valeu, falou, qualquer dúvida deixa nos comentários, e fui!